E aí meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, começando mais um vídeo, é o seguinte gente, eu vou anunciar aqui que no canal vai ter Power Cup Brasil, olha que legal! Gente, o novo reality show que começou na Record, que era apresentado pelo antigo apresentador, o Gugu, que veio aí ter aquele acidente e tal, enfim. Gente, vamos estar reagindo depois, né? Eu tenho esse vídeo para mostrar, depois eu tenho outro vídeo da Juliette Luan Santana, e depois disso a gente vai começar a reagir a Power Cup, alguma coisa assim. Eu tenho que aprender a falar esse nome ainda, é inglês, eu não tenho inglês fluente, na verdade eu nem sei inglês direito, eu sou lá português e olha lá, olha lá, Rafa ainda dá uns gafes aqui. Gente, vamos ver o que está pegando, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, e se puder me segue no Instagram, primeiro link da descrição, é só abrir a descrição e seguir no primeiro link, beleza? Vamos ver o que está pegando. Gente, o Gil fala sobre a Juliette na Fátima Bernardes, vamos ver esse momento, ele até chorou, olha que bonito. Oi Brasil! Oi! A gente sentia muita verdade ali de vocês, sabe? Havia uma conexão muito grande. Existia. Eu não sei se é uma conexão por serem de origem nordestina, ou pelo que já sofreram exatamente por conta disso, mas a gente sentia ali uma energia bem bonita ali naquele momento. Mas tinha, tinha muita coisa especial envolvida, era muito sentimento, eu sempre fui muito transparente. Quando eu estava retado com ela, eu dizia que eu estava retado com ela, quando eu estava sentindo aquela identificação. Gente, vou segurar só um pouquinho, tá certo? Porque como vocês sabem e conhecem como é que funciona aqui o YouTube, mais de 30 segundos o YouTube pega no nosso pé. Vamos voltar aqui. É só esse aviso rápido que eu sempre dou, vamos ver. Ele falou que era transparente. Deixei muito claro e, de fato, a gente tinha momentos assim que pra mim marcaram muito. Tanto que no último dia, a gente pulou na piscina, ela, Beli, Juju, é uma menina incrível e tudo. E eu falei pra ela, eu falei, olha, você pode ser uma das vencedoras, mulher. Não se perde. Na primeira semana ela estava com aquela agonia e eu entendi. Gente, esse momento aqui da festa, se eu não me engano, foi a festa do Gil, que ele até entrou como a Britney Spears, né? Ele foi lá, colocou aquela peruca e tal, aquele chapéu. Mano, foi uma das festas que eu acompanhei e fiquei mais emocionado com o jeito que ele tratou a Juliette. Ele abraçou a Juliette e falou, Gil, eu te amo e tal. A Gil falou também, eu te amo. Esses caras abraçados lá, foi um momento muito, muito marcante no BBB, gente. Quem assistiu a festa sabe do que eu estou falando. Enfim, gente, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Voltamos mais tarde com mais vídeo, beleza? Tamo junto.